Sejam muito bem-vindos ao dia de ouro do Magazine Luiza, dia especial dia do consumidor aqui do Magazine Luiza Olha você que abriu mão do seu lado, do seu conforto né, pra estar conosco aqui nessa manhã exclusiva de domingo aqui no Magazine Luiza Legal gente, é dia do cliente ouro aqui do Magazine Luiza, né meu amigo João, seja muito bem-vindo, você também